E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. Você quer ganhar uma linda camisa do nosso Tricolor? Então baixe também o aplicativo 365 Scores e fique bem informado de tudo o que rola no nosso Tricolor. E com a Copa do Mundo chegando, falta apenas 4 dias para iniciar a competição, o aplicativo criou um bolão onde você participa de uma liga aqui do nosso canal, onde já temos mais de 300 pessoas inscritas e você ficando em primeiro lugar nessa liga, onde você bota os placares da partida que você acha qual seleção vai vencer. E com isso você pode ganhar a camisa do São Paulo ficando em primeiro lugar. Lembrando que a camisa é personalizada, você pode botar o número e o nome que você quiser na camisa. Então participe, entre aí na nossa liga, o link está aí na descrição do vídeo e também fixado aí nos comentários. O aplicativo 365 Scores também te mantém informado de tudo o que rola nos bastidores do nosso Tricolor. E como tu já sabe, nesse sábado o São Paulo venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pela primeira vez. Desde 1999, quando foi inaugurada, galera, cerca de 20 anos atrás, o Tricolor não fez uma partida muito boa, mas conseguiu buscar o resultado. Lembrando que o jogo era de torcida única, mas quando o São Paulo fez o gol, os infiltrados não se conteram e comemoraram o gol São Paulino. Destaque aí para outros que, além de ter feito uma boa partida após voltar, né, galera, de lesão, ainda foi provocada aí nas redes sociais por um torcedor do Palmeiras, onde ele respondeu que eles não tinham o Mundial e mandou voltar para o Chiqueiro. Engraçado, né, galera, que eles não vencem o São Paulo em casa há quase 16 anos. E outro jogador que se destacou é, né, galera, Sidão, que vem sendo questionado pela torcida. Ele fez cinco defesas difíceis e oito lançamentos certos aí para a equipe do São Paulo, mas continua devendo aí na meta do gol São Paulino. A rodada também está sendo infavorável ao Tricolor, já que Cruzeiro perdeu, assim como o Sport, que era a vice-elida aí da competição. O São Paulo encara agora o vitório no Morumbi pela 12ª rodada do Brasileirão, onde está invicto na competição, né, galera, jogando aí como mandante. Nos 11 jogos feitos até agora, o Tricolor tem 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Em apenas 11 rodadas, o São Paulo já superou todo o primeiro semestre de 2017, onde na 19ª rodada da competição, né, galera, a equipe somava apenas em 16 pontos. E hoje, na 11ª rodada, já temos aí 20 pontos. Daqui para frente também, depois de enfrentar o Vitória e a parada da Copa da Rússia, né, galera, o São Paulo terá uma sequência complicada com rivais direta e para alcançar a liderança da competição nacional. Então, precisa somar pontos aí e tentar, né, galera, ganhar dessas equipes. Lembrando que contra o Flamengo, que é o primeiro adversário do São Paulo depois da parada, o Tricolor deve estrear aí com a camisa da Adidas, que é a nova patrocinadora aí do São Paulo. E hoje, a equipe se representou, né, galera, no centro de treinamento do Tricolor, com o Brenner, que estava aí na seleção brasileira, compondo o elenco em preparação para a Copa. Os jogadores que atuaram na partida fizeram recondicionamento físico e os reserva aí fizeram treinamentos em campos reduzidos. O Tricolor está aí focado em vencer o Vitória em casa nesta terça-feira, às 9h30 da noite, para conquistar os seis pontos em duas rodadas. Para ficar aí, né, galera, entre os quatro primeiros colocados na paralisação e da competição. Em entrevista após o jogo, a Gui relogiou o elenco pela vitória, já que grandes jogadores aí do São Paulo atuaram na arena e não conseguiram vencer. O comandante falou também que não temem um possível desmanche da equipe São Paulina, já que um clube grande como o São Paulo é visado por equipes europeias. O treinador afirmou também, né, galera, que trabalhe para ter uma equipe forte e que na próxima semana deve chegar reforços na equipe aí do São Paulo. E para fechar o sábado aí com chave de ouro, a equipe do Sub-20 do Tricolor venceu mais uma partida em Cotia pelo Paulistão. Os meninos aí venceram os gambá-malditos, né, galera, por 2x1, com um golaço aí do campo defensivo até a meta do gol corintiano. Com isso aí, os São Paulinos estão invictos na competição e devem conquistar mais um título para a base aí do Tricolor. E na noite deste sábado, o time de Carilli, da Arábia Saudita, né, galera, anunciou a contratação de Marcos Guilherme, que estava emprestado aí ao São Paulo pelo Atlético Paranaense. A princípio, a equipe aí queria 3 milhões de euros por 50% do jogador. A equipe de Carilli pagou aí 4 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais, por 100% do atleta. Um contrato aí também de 3 anos. Vale lembrar que o São Paulo ofereceu aí 2 milhões de euros, cerca de 9 milhões de reais por 50% do atleta recusado e para a equipe. E como todos já sabem, né, galera, no período da Copa do Mundo, o São Paulo deve perder mais jogadores, além de Valdívia e Marcos Guilherme, que foram para a Arábia Saudita. Com isso, o Tricolor já monitora o mercado. E segundo o site em 90 Minutos, o jornalista Oswaldo Pascoal e da Fox Sport, o São Paulo deve investir pesado em Pedro Rocha. O atacante atuava aí no Grêmio e foi vendido ao Spartak, que não deve, né, galera, dificultar o retorno do jogador ao Brasil, já que o jogador não conseguiu se adaptar ao país nem ao futebol. Recentemente aí surgiu a informação que o Cruzeiro tem interesse no atleta e que vem forte aí, né, galera, na negociação. O jogador poderia aí atuar na vaga aí de Marcos Guilherme. O que vocês acham, galera? Seria uma boa ir para o São Paulo? Vale lembrar que o jogador aí foi dispensado pelo São Paulo em Cotia. Ele teve uma passagem de 2005 a 2008, desculpa, vindo aí do Espírito Santo. Quando ia se mudar para o centro de treinamento, ele foi liberado aí pelo Tricolor. O jogador aí ganhou destaque com a camisa do Grêmio, né, galera, ganhando aí a Copa do Brasil e sendo um dos artilheiros aí da equipe. E como todos já sabem, no final de cada mês, né, galera, sorteamos um brinde aqui no canal. E para você participar, basta você ser inscrito e sempre comentar os vídeos e deixar o seu like. E também estamos aí com o novo desafio de chegar a 250 mil inscritos até o final do Campeonato Brasileiro, onde vamos sortear duas camisas do São Paulo com a marca aí da nova patrocinadora. E para você ganhar é muito fácil, basta você ser inscrito aqui no canal, sempre comentar os vídeos e deixar o seu like. Se inscreva aí também nas nossas redes sociais, no caso Instagram e Facebook, sempre com muitas notícias do nosso Tricolor. O link está aí na descrição do vídeo. E se você gostou das informações, se inscreva aqui no canal, deixe o seu likezinho, que sempre temos notícias atualizadas do nosso Tricolor. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima!